E agora, Sergipe e confiança podem ser despejados, é o que você vai acompanhar no Balança Esporte. Aymundo Macedo, bom dia. Bom dia, Fábio. Hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de futebol. É, muita alegria. Ontem teve a abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou de 1 a 1 no Maracanã com o Atlético Paranaense. E quase que perde o jogo, viu? É, e ao final do jogo muitas vai. O Fluminense está com 10 pontos, né? Está fazendo uma boa campanha. Aliás, a grande imprensa tem feito uma pesquisa dos clubes que têm um orçamento menor, é que estão brilhando na competição. Mas claro que ainda faltam quantas rodadas? 34 rodadas. E o Flamengo apresentou o Everton Ribeiro, né? Bom jogador, teve uma grande participação no Cruzeiro, tomara que ele vingue vestindo a camisa do Flamengo. Camisa 7 foi a camisa entrega aí. Pois é, rapaz. E o Sergipe e o Confiança? Vamos ficar sem campo? Olha, depois dos resultados, o Sergipe jogou domingo e o Confiança jogou na segunda-feira. Claro que as comissões técnicas começam agora a analisar os futuros aniversários. O Sergipe volta a jogar com o Muricy, de quem perdeu no domingo lá na cidade de Muricy, e o Confiança joga segunda-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa do Maranhão. O Confiança perdeu a grande oportunidade de subir ainda mais na pontuação, mas acabou perdendo para o time do Remo. O Itaú Aena vai jogar em Pernambuco, em Carpina, contra a equipe do Atlético. Uma situação muito complicada, mesmo vencendo o jogo do domingo passado. Ele corre o risco de ser punido pelo STJD e zerar exatamente sua pontuação. Mas o assunto que pegou muita gente de surpresa ontem, para mim, não. Porque, Fábio, semestralmente, o Ministério Público envia um relatório para os clubes para atender algumas adequações. Por exemplo, o ano passado, antes do campeonato sagipano começar, o Ministério Público exigiu uma vistoria nas praças esportivas que poderiam ceder aos jogos. Há exemplos do Sabino Ribeiro e do Estádio João Mora. E os dois foram interditados para jogos oficiais. E, antes de começar o Campeonato Brasileiro, já é de praxe, também houve uma nova vistoria. E os clubes ainda não atenderam às adequações. São pequenas, questão de saída de rota de fuga, exatamente, extintores nos estádios. E Segipo Confiança, pelo menos até agora, não manifestaram qualquer interesse de realizar jogos oficiais. Então, serve apenas para treinamentos. É porque, quando surge a notícia, interditaram o Estado Sabino Ribeiro. É uma dor de cabeça. Não é. São pequenas adequações, corpo de bombeiro, defesa civil, que fazem rigorosamente os estádios de futebol. Inclusive, a promotora Elisabeth Sano traz detalhes a respeito dessa interdição. É mais uma ação do Ministério Público na defesa dos consumidores. Isso vem sendo feito. O Ministério Público está tentando adotar providências para que o Corpo de Bombeiros Militar de Segipo, ele esteja com a sua equipe pronta, principalmente do Departamento de Atividades Técnicas, que é responsável por todo o procedimento de fiscalização de bares, de restaurantes, de locais de eventos, de teatros. E, no caso específico dos estádios de futebol, o Ministério Público fez a verificação no estádio Lourival Batista, no estádio João Moura de Oliveira, no estádio Sabino Ribeiro, com base, inclusive, no Estatuto do Torcedor. O Lourival Batista não apresenta mais irregularidades. Ele está apto para a realização dos campeonatos, segundo os órgãos técnicos. Mas o Sabino Ribeiro e o João Moura de Oliveira apresentaram problemas, não só em relatórios da Vigilância Sanitária, mas também da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. E isso fomentou o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, pedindo, inclusive, interdição parcial dos dois estádios, diante da apresentação dos riscos que foram exibidos nos relatórios. É bacana, viu? Essa é uma guerreira. É, e a atuação do Ministério Público está correta, porque tem por objetivo garantir a segurança das pessoas que frequentam os estádios. Eu vou agora plagiar o nosso querido comentarista, o L.T. Elias. Prevenir é o melhor remédio. E a doutora Elza Amissano tem feito um trabalho maravilhoso, fiscalizando em defesa do consumidor. Porque ali no estádio Sabino Ribeiro tem treinamento, o time realiza jogos. São pequenas adequações que, com certeza, se a diretoria quiser mandar os seus jogos, faz exatamente o que o Ministério Público está exigindo. Ô, Fábio, você lembra de Amaral? Amaral, aquele que tomou um drible de Romário. Não é, você lembra, né? Tomou um drible e caiu sentado. E ele era assim, né? Ele fica a colha aberta toda vez. É, Romário jogando pelo Flamengo, salvo engano. Carlão pode me ajudar, que é experto em futebol. Amaral jogando pelo... Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Eu assisti esse jogo. Pelo Palmeiras. Não, foi Corinthians e Flamengo, rapaz. Ele levou a cebola para ele em fome. Não, o drible foi pelo Corinthians, né, Carlão? Ele brilhou no Palmeiras, porque o Carlão é palmeirense, né? Puxa, logo a sardinha para ele. Não, mas o jogo é assim, foi Flamengo e Corinthians. Foi, eu lembro desse jogo. Romário deu um drible nele que ele caiu sentado. Sabe o nome daquele drible? Elástico. É. É, o baixinho. O baixinho dentro da área era maravilhoso. Ele dominou assim a bola pela esquerda. Aí ameaçou para cá e veio para cá. Aí a Maracu ganhou assim até hoje. Ele vai estar aqui exatamente no próximo sábado, à tarde, na ABB. E ele convoca você para esse jogo das estrelas. Essa festa que acontece no sábado de ex-jogadores à torna aqui em Aracaju. Coloca aí o Amaral. Alô, Aracaju e região. Dia 10 de junho, eu, Amaral, estarei aí no grande jogo das estrelas no AABB. Contamos com a presença de todos vocês. Não esqueçam, hein? Está chegando o dia, hein? É dia 10 de junho, aí na AABB. O grande jogo das estrelas. Amaral estará presente e contamos com a presença de vocês. A figura, Amaral, né? Agora é melhor ele marcar o Amaral e eu dizer a ABB. É isso aí, rapaz. Amaral, grande figura. Pois é, então, olha, a entrada é gratuita. Sábado, o dia inteiro de festa. Atleta de Cristo vai ser realmente um grande evento. A primeira vez perguntaram a Amaral sobre o Apartheid, o regime que tinha na África do Sul. Ele perguntou quem é esse Apartheid. Mas eu também tenho outra história. Qual é? Ele passou, o ônibus foi buscar o time do Palmeiras no aeroporto para jogar em Recife. Aí quando passou ali perto, ali de Boa Viagem, aí tinha forro de gesso. Aí ele perguntou para o companheiro dele, né? que jogava Edmundo. Edmundo, você viu o forró do gesso, fica bem pertinho do aeroporto. Esse Amaral é uma figuraça, viu? Vamos embora, amanhã eu volto, viu? Vamos embora. Se Deus quiser, um grande abraço. Valeu, Raimundo Macedo. Um abraço para você, obrigado. Amanhã, quinta-feira, é dia de futebol, de mostrar os resultados de hoje no Brasil. Tem muitos jogos hoje pelo Brasil. Olha, Raimundo Macedo é um figuraço, viu?